Salve, salve, beleza? Estamos aqui, iName Santos 2023, beleza? Ó, lotado, tá? Temos ano passado, ficamos até o final, esse ano novamente, vim com cosplay diferenciado aqui, assaltante de banco. Já até marquei, vamos assaltar aqui o iName, tô brincando, mas é o seguinte, tem show, tem tudo aqui pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho de cada coisa pra vocês agora, fechou? Siga a vinheta aí e olha o que vai acontecer. Já são quase 21 horas da noite, se eu não me engano, agora estamos aqui. Vamos mostrar, já encheu, lotou mais. Cara, tem muita variedade, já teve um pouco de cosplay, tem muita coisa por aqui, tá sensacional já. Então vamos lá. Fiz agora o Homem-Aronha Scarlatti, o Homem-Aronha Scarlatti, o Brilho, que é muito legal, funciona, vou avisar. Dá um tchauzinho pro YouTube aí, vamos lá. Aqui a gente encontra várias coisas por aqui. São copos, são copos. Aqui ó, agora aqui tá sensacional. Vamos esconder a grãozinha, o da grão, o da grão, o da grão, não, né? Dá um tchauzinho aí pro YouTube. Tem Instagram? Qual? Vem, vou botar aqui embaixo, hein, galerinha. Você também tem? Tem não? Fala galera, pro Instagram e pro YouTube. Tem Instagram vocês? Temos. Fala lá. Beleza, vou botar aqui na descrição, beleza, galera? Vamos seguir os caras lá, valeu. Tá, continuamos por aqui ó. É coisa demais. É isso aí, é. Aqui a pouco tem banda em palco. Prepara que agora, agora é show das... Tem mais apresentações. E são vários. Olha essas roupas, são camisetas. Mano, me perdi aqui, véi. É muita coisa. Ó, é coisa demais. Então, são... Mano, é variedade. Variedade pra você. Se você perder agora, só ano que vem. Hoje é o último dia. Domingo, dia 25. Então, são... É muita coisa. Rapaz, você vai encontrar de tudo, né? Vem de tudo, enfim. Só que, infelizmente, já já tá acabando, né? Só ano que vem pra quem fez a questão de perder, né? São... Foram três dias, né? Foi sexta, sabe? Comigo. Cada dia é um personagem diferente. Partezinha dos doces. Pra quem come muito doce, tá aqui, ó. Docinho, docinho, docinho. Vamos lá. Variedade de doces. É o Máscara. Vamos lá. Olha, meu cara, um salve aí pro YouTube. Salve, tudo bom? Vamos lá. Não vai fazer o Máscara. Ó, Máscara ou Máscara? Não, não. Quitando a gatona. Aí, ó. Então, quitando a gatona. Então, já vamos. Viu? Vamos daqui lá ir pro YouTube. Eita, gente, por favor. Vamos lá. Que demais. Opa, lá. O canal de... O que é do Fantástico? Não. Só o canal... Tem um canal de música. De heavy metal. Máscara ou... Certo, mal. Fala, qual é o seu Instagram? Quintana Gradona. Quintana Gradona. Só Insta? Tem o que mais? É YouTube. Dá o melhor pra você, meu Deus. Eu sou cada emprego, né? Beleza. Obrigada. É coisa, ó. São várias. Então, velho. É muita coisa. A gente vai pro YouTube. Qual é o nome da loja de vocês? Chin Geek. Como? Chin Geek. Chin Geek. Instagram? Isso. Instagram. Ok. Ó, aqui também é pra quem curte aqueles... Tapete, são aquelas coisas, ó. Jogos. É muita coisa. Qual é o nome da loja de vocês? Mimagens. Como? Mimagens. Instagram? Mimagens.com.br É o mimimagens.com.br, tá? Vamos trocar lá. Aqui é muito legal. Vou passar de loja. Mano, vou tentar achar... No Tosplay que eu achei muito foda, mas aí eu não sei se o cara tá mais aqui. Agora aqui, moleque. Ah, aqui ficou sensacional. São vários. Que camisa, cara. É muita coisa. Por aqui, assim também. Aqui é o Bizu. Ó. Aqui é a Bankai. Mano, você quer espada, você quer coisa, velho? Você tem que vir pra cá, ó. É muito legal. ThunderCats é a mais foda. Eu achei essa aqui muito massa. Vou fazer um negócio de adquirei também. Fala, Mim. Qual é o nome da loja de vocês? Loja Bankai, meu brother. Pode vir aqui comprar os melhores espaços do Brasil. Instagram? Instagram é arroba loja Bankai. Arroba loja Bankai. Aqui é a área da leitura. Aqui você vai achar de tudo também. Aqui é a variedade de livros pra você que quer ler. Se você gosta de mangá. É muita coisa. Não vai esquecendo aí, né? Deixar aquele likezinho. Se inscrever no canal. O último aí já bateu 500 mil visualizações. Então, bora pra cima. Olha, galera. Vamos... Um tchauzinho pro YouTube aí, galera. Vai pro YouTube. É vídeo, tá? É vídeo. É vídeo. Valeu. Pra cá já tem muito pessoal que tá mais concentrado agora no outro lá. Aqui vai ter a apresentação daqui a pouco internacional. Já teve. Eu tenho que me virar, velho. Tem umas gravações que eu já fiz, né? Tem umas gravações que eu já fiz. Vou botar por aqui. Porque tava lotado. Porque deu tempo. Ali já... Já encerrou um pouquinho. Ele tá tendo a apresentação agora. A apresentação aqui do palco principal, do nosso palco Mi-Chan, aniversamente de 2023. Agradecer a visita de todo mundo. Pessoal que tá no fundão. Vem pra cá, sem que tá mais perto aqui. A gente vai ter nosso último papo daqui a pouquinho. Sobre dublagem. A gente passou três dias falando com os principais nomes da dublagem. Daqui a pouco vai lotar porque tem a música, a última canção. Tirando dúvidas. A abertura também de um dos cavaleiros do Zodiac. Contra o cantor oficial de ataque. Então a gente vai ter mais um papo em instantes. Coisas rolando aí pelo evento todo. Aproveitem, passem na prazer alimentação. Já nevem a janta. Tem um Yakusoba ali do X maravilhoso. O pessoal do Donburi, que tem um frango apimentado coreano maravilhoso também. Ali, eu disse que eles compraram coisas? Quem comprou coisas? Compraram? O que vocês compraram ali? Todo o que tá ali no fundo ali. Jakatsuki. Compraram o quê? Mangá, camiseta. Vocês aqui, quem comprou coisas? Moletom. Mãe, comprou alguma coisa ali? Mãe, comprou? Mãe, comprou? Mãe! Mãe, comprou todas as palavras? Existe com que te fez I vei? Mãe, comprou a vida para te seguir o dia. Música